Fala rapaziada, domingo aqui, onda grande, pessoal aí já levou um capote hoje, saiu da água toda cheia de areia, até embaixo do sovaca, mas eu consegui filmar ali, dentro da onda, tanto de frente, quanto me mostrando de frente, igual vocês estão vendo aqui, quanto a câmera ao contrário também, eu vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho aí, continua no vídeo aí, que tem um visual massa, se você nunca entrou numa onda, ou nunca pegou uma onda, entrou no tubo dela, fica no vídeo aí, você vai ver como é e qual é a sensação. E aí E aí E aí E aí O que é isso? A outra coisa pessoal, a gente estava aqui na praia e pedimos para deixar as coisas aqui, e o cara que está nessa barraca falou assim, pode deixar aí que eu olho, daqui a pouco eu vou entrar, aí vocês olham para mim, aí estava conversando com ele aqui, vou ver se consigo pegar umas imagens dele aqui, ele trabalha com entrega de van, rodando o Brasil inteiro aí, aí conseguiu parar no fim de semana, entregou aqui ontem em Cabo Ficou aqui o fim de semana né, acho que só vai embora amanhã ou depois, colocar, ver se ele fala aí um pouquinho para a gente, para vocês verem qual que é o rolê dele aí, o cara falou que roda na faixa de 20 mil quilômetros por mês, tem noção como que é isso? Esse cara tem que rodar quase todo dia para fazer isso aí, é chão para caramba, foi na água ali, vamos ver se na hora que ele voltar, ele fala um pouquinho aqui com a gente. Então rapaziada, falei com vocês né, o rapaz falou que eu olhava aqui enquanto a gente ia na água, depois ele falou assim, aí quando eu for seis horas, aí ele chegou aqui ó, foi dar um mergulho ali, é o Célio, lá de Curitiba, Paraná, tá longe hein, eu falei um pouco para o pessoal aqui, eu queria bem resumidamente o que que você faz, mas desenvolve aí um pouquinho, fala aí para nós. Meu nome é Célio, tudo bom? Conheci o pessoal aqui, trabalho com transporte de carga, tem uma vãzinha aí, faço o Brasil inteiro, Curitiba, Nordeste, Nordeste ao Sul. Qual foi o lugar mais longe que você foi lá para o Norte, Nordeste? Fui até Fortaleza mesmo. Fortaleza? Fortaleza, já fui até Macapá. Macapá, nossa aí é longe hein, é lá no Amapá, capital do Amapá, é longe demais. Longe. Eu tenho um amigo, não sei se ele vai ver aí, o Suruca, português, ele é treinador, e ele tá lá no Amapá, Macapá, treinando o time lá, se você tiver vendo, abraça aí ó, mas é longe, não é? Longe. E no Sul? No Sul é perto, né? No Sul ali a gente fala, é mamão com açúcar. Mamão com açúcar, você tá em Curitiba, né? Curitiba ali até Porto Alegre ali é dez horinhas. E para baixo de Porto Alegre, tipo de visa lá com Uruguai, já foi? Já fui até, até Uruguai eu já fui, deixa eu não me lembrar o nome da cidade, Santana do Livramento. Ah, sim. Só a cabeça roxa é Uruguai. Sim, já ouvi falar em Santana do Livramento. E como que é esse esse trabalho seu aí, como é que é? Você tem família? Tenho, tenho. E a família não fica prejudicada com essas andanças aí? A família já entende, né? Aham. Pais, mãe, filho entende tudo. É, ah, bacana. E qual que é a média que você, tem uma média assim que você roda por, por mês ou por semana? Por mês em média, vinte mil km. Vinte mil por mês. Vinte mil km. E você tem um um horário estipulado assim pra rodar ou depende? Eu gosto de rodar mais à noite, a noite é mais fresquinho. Sim. Aí, porque, ó, nessa lua aí, né? Nessa lua, você não aguenta. Não aguenta, é muito calor. A noite é mais gostoso. Ainda mais se for pro nordeste, né? Se dirigir durante o dia, é bravo, né? Tem muito tempo que você faz esse trabalho? Desde 2018. Desde 2018. Saí, trabalhava na fábrica da Renault, trabalhava montadora, abandonei pra trabalhar com um van. Então vale a pena. Vale a pena. Hoje eu tenho duas vanzinhas, graças a Deus, e eu sempre abençoou a gente aí. Aí você tem um rapaz que trabalha pra você. Dois motoristas. Dois motoristas. Fazer um freelancer só pra dar um descanso pro motorista só. Ah, bacana. E aí, pegou o fim de semana que é esse marão aí, ó. Olha isso aqui, ó. Tem... Aí eu falo, pessoal, isso aqui é o escritório, é a janela do meu escritório. Aí, ó. Que espetáculo. Alguma janela do pessoal aí é a janela fechada, a minha janela aberta. É, isso aí, ó. A janela 100% aberta. E hoje você pegou um dia... Maravilhoso. Eu tava falando com ele aqui. Teve uns dias atrás aí que andou meio nublado, mas... E como que é as coisas? Eu conversando ali com o pessoal na água e encontrei um cara que trabalha com transporte junto comigo ali. É. Então, isso é a prova que quem trabalha nessa área tem uma... Tem a dificuldade. Uma liberdade, né, em termos de dias, horários e isso, né. Tem, assim, ó, dificuldade. Depende do lugar. Se você chega num posto de gasolina, vai tomar um banho. É banheiro sujo. Aí tem uns banheiros que é limpo, que nem é hoje. É o dono da van. Sim. Não tô fazendo propaganda pra van. Sim. Mas o cara ali, se chega nos postos, é banho à vontade. É liberado? Aham. Tem postos que tem que pagar... Certo. É 10 reais, velho. Pensa. Você vai pagar aí cinco banhos por semana? Aham. Tem 50 conto. É. Aí você vai diluindo dois banhos por dia. Aham. Entendeu? Aham. É interessante isso. O lugar... Então, a van é um bom lugar de suporte pra quem trabalha nessa área ou pra quem tá na estrada. A minha van tem cama. Tem cortina. Você fecha as cortinas ali. Você dorme à vontade. Ah, bacana. Você descansa. Bacana. E daqui você vai pra onde? Eu vou... Eu vou tentar carregar ali na... Estou falando com o cliente ali pra carregar em Porto Real. Vai ser pra São Borja. Divisa com Argentina. Ah, ok. Eu vou carregar pra Fiat daí. Ah, então, dependendo aqui, isso vai bater longe de novo, velho. É isso aí, ó. É isso aí, pessoal. Prazer com esse aí. O Célio falou um pouquinho aqui da... Do estilo de vida dele, né? Do rolê que ele dá, do trabalho e das oportunidades que tem, né? De às vezes se deparar com lugares assim e dar uma descansada. Esse lugar aqui é abençoado demais, não tem, né? Verdade. E fala, a janela do nosso escritório. É, isso aí, ó. Cabo Free top, hein? Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Aí, galera, a gente tava trocando ideia aqui, ó. O pessoal todo olhando ali, ó. Tinha uma galera ali, umas três meninas já tão saindo aqui na frente. Ficou mais duas lá pros fundos já. Os bombeiros salva vidros entraram lá pra atirar. Mas, ó, olha. Olha só aqui, ó. Bandeira vermelha aqui, bandeira vermelha ali, ó. Elas estão exatamente onde tá as bandeiras. Então o pessoal dá mole demais, né? O pessoal dá mole. Não pode vacilar. Não pode vacilar aqui. E hoje tá bonito, mas tá onda grande. Vocês viram aí, eu coloquei pra vocês. As ondas são grandes, ó lá. Subiu lá e eles tão tirando elas. O que que acontece? Aqui provavelmente tem uma vala, é onde a água volta pro mar. A outra vem e ela volta por essa vala aqui e ela dá uma corrente. A galera tenta nadar de volta pra praia. Não tem força, porque contra a natureza não tem jeito. Tem que fazer o que eles tão fazendo lá, ó. Nadar pras laterais. Sair de um lado, sair do outro. Rapidinho você sai. Mas a pessoa não sabe. Tá cansada e aí já era, né? Casadinho aí? Casadinho aí? Não, casadinho não. Com o Açú vem separado. Com o Açú? Qual tamanho? Só tem de 300. Pode ser um desses. Só tem de 300. É o último, né? É o último, né? É o último, já? Não vendeu bem hoje. Bem pouco, né? 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 O pessoal gosta mais do açaí mesmo. Eles tinham que mandar uma prova, né? É. Pra retinar pras pessoas provarem. Mas eles não querem fazer isso. Esse aí é o cupuaçu. É o primo direto do açaí, ó. Que delícia! Ele é mais azedinho. Não. Eu acho. Eu acho que ele é mais azedo. O que que tem de azedo, não sei. Não sei, é um... Eu acho. A mim, no meu paladar, ele é um cupuaçu. Não tem nada azedo aqui, né? Mas é bom. Very good. É, pessoal. Isso aqui é um paraíso mesmo, olha. Tem dunas. Tem água paradisíaca. É muito bonito isso aqui, ó. Olha a altura. Pra lá tem mais, ó. Pra lá de lá tem mais. Isso aqui é Cabo Frio, meu povo. Cabo Frio. Precisa ser mais cuidado. Isso aqui é um paraíso. Muito, muito show isso aqui. 1h20 da tarde, hora de ir embora. E aí, matou a vontade? Agora lixeirinha nova. Ah, é. Agora eles colocaram isso aqui em Cabo Frio, galera. Essas lixeiras aqui são novas. Não tinha não. Tem várias aí ao longo da avenida aqui da praia. Dia domingo eles fecham, ó. Pelo menos esse domingo, hoje fechou, né? Não passa carro aqui. Ah, tu fala um negócio aí. Fala um negócio aí. A pena é que ninguém joga ali na lata, tudo vazio. Joga lá na praia, gente. Dá um consciente aí. Enquanto for pra praia, de levar seu próprio lixo. Só carregar uma saquinha. Colocar ali dentro. E olha, respeitar a natureza que é tão linda. É. Só isso. Só isso. Isso aí, ó. O pessoal tem uma piscininha aí no prédio, mas... Uma piscina aí. Feia dessa aí, ó. O cara vai deixar ali no mato maravilhoso ali do outro lado? De jeito nenhum, né? Vambora. Almoçar aqui e hoje é dia.